E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estamos aqui para um Torre Pixelmon galera Que é muito bacana e vocês me pedem pra caramba pra trazer isso aqui E hoje nós estamos aqui novamente Bom, hoje a gente tá com um convidado diferente que é o Kibox, dá um oi aí Kibox E aí aventureiros, eu tô aqui hoje pra gente tentar descobrir esse negócio de Pokémon Porque eu sou muito burro, eu não entendo nada de Pokémon Mas o AJ me convidou hoje pra gente tentar descobrir esse negócio de Pokémon É isso aí galera, então é o seguinte, deixa o like aí se vocês querem mais torre aí Aqui pra vocês, e bom, o Kibox é o seguinte É muito simples o jeito que funciona a torre A gente basicamente tem que, ó, a gente vai pegar vários blocos aqui Vou ser o time vermelho, então eu já vou pegar uns blocos e coisas aqui Faz a mesma coisa aí lá, no time que você quer pegar Faz a mesma coisa lá, pega seus blocos e coisa no seu baú Do time que você quer, vai Vai pegar o azul, beleza, ok Então é o seguinte, a gente tem muito bloco E é como se fosse aquele minigame lá que é O War, tá ligado? Que você vai subindo assim Então, é no mesmo naipe Só que a gente pode voar A gente pode pegar esses baús que tem aqui em volta E aí nesses baús tem coisa pra gente pegar Como por exemplo, aquela Lucky Block de Pixelmon Que vem um Pokémon quando você abre E temos também coisa pra gente se zoar Tipo o Enderpeel A gente pode pegar Arc Flash e tal E jogar um no outro Que fica bem engraçado, é bem divertido E eu acho que você vai curtir, beleza? E uma coisa que não pode acontecer é o seguinte Quando a gente estiver lá em cima A gente vai subir nessa Pokébola Olha pra cima aí Nessa Pokébola aí Tem um botão pra você clicar Você clica ali e você vai pegar o Pokémon Você pode pegar no máximo 5 Pokémon, beleza? Claro, entendi Então, aí você vai clicar no botão O Pokémon é pra você Você pode pegar no máximo 5 E se o Pokémon puder voar Você não pode voltar aqui do chão E voar com eles, beleza? Mas é mais ou menos isso Se você tiver alguma dúvida Você me fala Se você ouviu uma coisa que não tá meio certa A gente conversa daí, beleza? Eu acho que tá tudo certo Podemos ir, vai Então, beleza 1, 2, 3 E começou o Let's Kibora, mano É isso aí, galera Eita, aí ó Já vai, já vai Já vai que é muito louco isso aqui Eu vou deixar até o primeiro Pokémon pra você Até porque eu não sei nem qual que é ele Mas, beleza Eita, pera aí Deixa eu já pegar as coisinhas que tem aqui E tem nos baús Tem flecha Tem arco E também tem A Lucky Block de Pixelmon Pra você abrir, mano Quando você abre ela Aí eu clico aqui Peguei ele Pegou? É exatamente isso aí Agora você pode pegar mais 4 Pokémon, beleza? Beleza, tô subindo Ok Beleza E se você Esses baús aí Esses baús tem umas coisas dentro aí, mano Quando você for pegar Olha só Como por exemplo Eu vi Nether Star E Lucky Block de Pokémon, mano Então quando você abrir No caso Ele vai vir Você pode Nós vamos abrir lá em cima Aqui embaixo não Ah E lá em cima Nós vamos poder pegar E alguns Pokémons lá em cima Daí com isso aí, tá bom? Beleza Peguei outro Pokémon Boa Você tá pegando Nossa Eu tô deixando você ser Pokémon Não vai me deixar sem, mano Não esquece No máximo 5 Pokémon que você pode pegar, mano É, eu peguei 2 já É, 2 já foi Aí, morri sozinho, mano Mentira, véi Nossa, mano E ainda não morri Ah, zoeira, véi Mas beleza Vamos subir de volta Caraca, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Peguei 3, peguei 3 Boa Boa E é bem da hora, mano É bem divertido E nós só vamos Só vamos Que depois lá em cima A gente vai fazer uma batalha De Pokémon E depois, hein O que a gente pode fazer É Se sobrar tempo A gente pode fazer até um PVP Entre nós Que fica bem legal E aqui, nossa Pegou o Garchomp Boa Agora nós sobe aqui Beleza Beleza E, mano Quando você puder pegar Os blocos aí Não esquece de pegar É que nem assim, ó Você tá ligado que na Lucky Block Quando você Utiliza A Estela do Nether Você acaba Deixando com 100% de sorte Aqui é a mesma coisa, entendeu? Se você coloca no bagulho do Nether De Lucky Block ali Vai acontecer isso aí Então se eu fizer isso aqui Ah, mas Só que não Abre agora, tá? Abre só depois Lá em cima Quando a gente chegar lá Beleza, 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 beleza Claro Beleza, vou fazer isso mesmo Peguei um Pokémon aqui já Eu não ia fazer isso aqui agora Peguei um Suicune, mano Ih, tem um Tiranitar ali Vou pegar, mano Vou pegar, véi Vou pegar Boa Vem cá Quanto mais Lucky Block a gente tiver É melhor Porque mais chance a gente tem Uns Pokémon legal Beleza Ok Mano Oi Fala, meu querido Falta mais um Pokémon pra mim Mais um? Falta dois pra mim, mano Mais um Pokémon Falta dois Dois Pokémon que falta pra você? Pra mim falta dois, mano Tem que ser Você só tem que me deixar dois Nossa, tem um Arceus aqui, véi Nossa, você pegou o Arceus, mano Caraca, véi O Arceus é mó bom, mano É fortão É fortão É fortão, aham Nossa, cai aqui embaixo, mano Tá Nossa, sobrou dois pra mim só agora, mano Você já pegou o Seus, né? Não, 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 não Sai fora Sai fora, hein Sai fora, não é pra dar TV, não Cal, 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 cal Vai subindo aí, safado Preguiçoso Ah, não pode dar TV Ah, não sabia Agora que você foi falar Filha da mãe Ó, deixa eu vir aqui Nossa, eu tenho que pegar esse Pokémon aqui, mano Nossa, olha isso, mano Eu tô muito ruim aqui, véi Eu tô muito ruim mesmo, galera Fala, véi O que foi? Eu queria dizer que o Pokémon que é, meu Qual? Ó, mas ó, você tem que... Calizate Ah, mano Nossa, eu vou ter que pegar o Greninja, véi Enfim, já peguei meus cinco Pokémon Boa, beleza Então, ó Eu tenho que subir lá e pegar mais um agora, mano Meu Deus Vou ter que pegar mais um lá, véi Caraca, mano Beleza Vem pra cá Agora nós vim pra cá Ah, sim Vou ter que pegar esse último aqui Beleza Ok Agora Ô, que bosta que aconteceu? Você tá escondido aí no... Na razão do Charizard, mano Eu já tô... Cheguei aí agora Tô esperando Mano, não é uma... Não é uma batalha isso aqui de corrida, mano Relaxa Cheguei aqui, eu falo assim Eu já peguei meus itens Já terminou, já terminou Tá, então sobe aí, sobe aí Cadê o negócio que eu fiz aqui? Buraco É, tô aqui, boa Agora nós sobe aqui, ó Bacana Boa Cadê você? Tem que subir aí, mano Aí Filha da mãe, mano Ai, véi É pra subir onde? É, vai subir aí, ó, véi Aí? É, ali, mano Ali Filha da mãe, véi Ai, não tô achando o buraco que eu fiz, mano Eu achei Achei Oi Nossa Vem, agora você vem Agora você vem, filha da mãe Vem Vem Nossa Nossa Calma, ainda não, tá Ainda não Bom, agora Agora o que a gente vai fazer? Pega essas Lucky Blocks aí Deixa com sorte 100% que você tiver E vamos abrir, mano Ó, você abre nesse espaço aqui mesmo, tá bom? E com a Master Ball que eu dei pra você no começo lá Você vai pegar os Pokémon, entendeu? Os que você quiser Entendi Bem simples Nossa, foi um Raikosa, véi Meu Deus, véi Meu Deus Vem pra mim, boa Vem Aí Você pega os que você quiser, tá bom? Beleza Meu Deus, meu Deus Nossa, você vê só pra cá Ah, mano Não tá tão mal assim, entendeu? Esse é bom Esse é bom Nossa Ai, vem o Templo, mano Mentira Quando vem Templo assim, você dá Game Mode 1 e vaza, tá? Porque senão você vai ficar preso ali e vai morrer Beleza Mas beleza, ok Pokémon esse daqui, não tem nada em cima dele? Não diz? Deixa eu ver É o Volcânion, acho Não lembro Mas é algo assim Tá, beleza Deixa eu ver aqui Beleza Ah, mano Templo de novo, mano Aí é sacanagem, véi Templo de novo, mano Deixa eu fugir E... Dá Game Mode 1 aí Isso, boa Deixa eu sair dele Agora vamos colocar mais aqui Boa E... Registro, mano Vamos pegar, vai Nunca sabe se eu registro Já peguei tudo Que eu queria pegar Já pegou tudo? Beleza Então já já a gente vai fazer uma batalha Calma aí Meu Deus Tá, vou esperar você Ok Nossa, tem um cara ali Nada a ver, mano Um Kyogre Boa, Kyogre Agora meu último Lucky Block E veio um kill em minúsculo, mano Que isso, galera Mas beleza Então é o seguinte Agora vamos lá Para esse canto aqui, ó Vem cá Peraí Vem pra cá Vem pra cá Aqui, isso Vem pra cá Alô Alô E aí o que você faz? Olha só Nós vamos fazer o seguinte Você vai no PC aí E escolhe a sua equipe, mano Aí você vai escolher o jeito que você quer a sua equipe Ok Nossa, mudou o negocinho aqui de relar os pokémon Que legal Mas beleza Ok, deixa eu ver aqui Dragonite Dragonite Kyogre Eu vou trocar ele pelo Metagross Não sei Não, pelo Arbok Óbvio O Kyogre Eu vou botar no lugar do Metagross Óbvio E eu acho que Eu já tô pronto, mano Acho que eu tô com uma equipe legal, mano Acho que eu tô com uma equipe de boa, assim Entendeu? E aí Você tá com uma equipe legal? Como é que é? Mano Eu vou ficar com uma equipe legal agora Ah é? Você vai? Ah, que bom, então De boinhas Pronto, pronto Tô preparado Tá preparado? Preparado Então agora você sobe lá no oposto lá Vai lá No oposto Vai lá No oposto de gasolina No oposto de gasolina Beleza, ó Ó, apertei R E aperta R também Joga aí E Deixa que eu jogo Vai, vai Isso, bom, bom, bom Perfeito, vai Aceitei Aceita você também E agora Vamos lá Faz a sua batalha aí Vamos ver se a gente vai ir bem Ou se você vai ir mal Eita, mano Nossa Mas o Kiren é forte pra caramba, mano Você nem tem chance Isso aí Isso aí que você fez foi sacanagem Mas eu chamei meu amigo aqui, ó Nossa, o Arceus é bom, mano Vamos ver como é que ele vai aguentar Vamos ver como é que ele vai aguentar Será que ele é bom? Ih, você usou o Recover, mano Acho que nem ele é muito bom, né Eita Recover Recover é pra você recuperar a sua vida, né, mano Ah, então eu quero atacar Tô fazendo errado É, nossa Você me tirou uma vida, mano Nossa Nossa, você me levou Meu Deus Tá, eu vou mandar então Esse aqui, vai Nossa Meu Deus Aí, 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 aí Boa Boa Foi bom Foi bom Ih, não tem não, mano Não tem não, velho Não tem não Beleza Nossa, você usou Nossa, mano Nossa, velho Aí é sacanagem ficar usando Recover, velho Nossa Nossa Nossa, você usou Boa, mano Boa, boa Você tá pegando Você pegou, você pegou Tem que usar Recover Isso, boa Nossa Você não tem Recover pra sempre Fica ciente disso Fica ciente disso Você não tem Recover pra sempre Boa Você não tem Recover pra sempre Não, não tem pra sempre, não Uma hora ele acaba Ah, tem uma vez É, acho que tem 10, se não me engano Eu não lembro agora Ó, 15 Um negocinho Nossa Você me atacou muito forte, mano Meu Deus Agora eu pedi Ah, meu Deus Não, não, não Que agonia Que agonia Que agonia Que agonia Meu Deus Levou Você levou Você levou Meu Deus E agora? Tá, Earthquake Vai, vai, vai Vamos ver se eu consigo Eu tenho que dar um ataque certeiro em você, velho Ou então eu vou ter que esperar você Perder o seu Recover, mano Nossa Mano, você vai falar não, mano Mas você vai perder todas pra mim Nossa Porque eu sou muito gole em Pokémon Você não tá ligado Nossa, velho Aqui, ó Então tá, vamos ver Vamos ver Agora você tá ferrado, ó Agora é minha arma secreta, velho Ah Ah, nem foi tanto assim, mano Achei que ia dar mó Mó Nossa, achei que ia mó estragar Você não foi, não Ó, agora Minha chance, hein Minha chance Não Ah, velho Vai, vai Vai, vai, vai Não, não Ai, ai, ai Meu Deus Tá, vou usar esse aqui, vai Vamos ver se esse aqui dá um Um boomzinho, vai Ah, nem tanto Nem tanto Nem tanto Agora eu morri, mas não tinha nem o que fazer, velho Você perdeu o Recover? Perdeu, né Isso, pediu o Recover Você perdeu, né Acabou, velho Beleza, vamos ver O pau que é Nossa, o pau que é bom O pau que é bom O pau que é bom Nossa, o pau que é muito bom Ai, que agonia Eu não sei Ataque com ele, galera Ah, mano Tô com o Greninja O Greninja não vai aguentar Matei O Greninja não aguenta Olha só Não aguenta mesmo Ele não aguenta Foi num tapa Foi mesmo Foi num tapa Foi num tapa Beleza Boa Oi, oi, oi Vou te dar um tapa Vou te dar um tapa Vai então Ai, não, ferrou Meu Deus, velho Tá bom Mano, eu sou muito forte, velho Você tá forte? Você tá forte, mano Eu não consegui pegar esse Pokémon aí não, mano Caraca, cara Mano, eu descobri que eu sou muito bom no Pokémon Hoje Hoje? Nossa Hoje Nossa Ó, pera aí Hoje Eu vou te humilhar, mano Você é muito bom no Pokémon Nossa, velho Acabou pra mim, mano Acabou pra mim Não foi ser humilhado Foi, foi, foi tenso Foi tenso Vai na maquininha ali Recupera os seus Pokémon aí E vamos fazer uma parte Vamos fazer o melhor de três, beleza? Demorou então, demorou Vai, mais duas então Deixa eu ver como é que eu tô aqui de Pokémon, gente Eu não sei, mano É que tem que cuidar É tenso, né, mano É tenso Mas beleza Eu acho que eu vou ter que Eu vou ir com essa mesma equipe, vai Vamos lá então Mais uma E pra começar Eu vou começar com Só trocar aqui Só trocar um aqui Isso, vai trocar? Nossa Ele vai trocar, mano Ele vai trocar, mano Ele vai trocar O que você vai trocar? Eu tô até com medo Eu tô até com medo Eu não sei, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Boa, nossa Aí, boa Aceitar Beleza Aceita, aceita Aceita Beleza Aceitei Boa, boa, boa Agora, vamos lá O Necrozma é muito forte, mano Isso é true da true Não é Raikwaza é outra coisa É outro nível Raikwaza Ah, o Raikwaza é bom, mano Mas é que o Necrozma também é OP, mano Dependendo do caso Dependendo do caso Sim, 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 ele é bom O Arceus é muito bom, velho Meu Deus Você acha que ele é mais OP que esse daí? Acho Não, não acho não Não acho não Não acho não Não, o... Nossa, o Arceus é muito bom Pera Eu vou trocar Porque não vai aguentar não, mano Vou ter que ir com... Nossa, mano Nossa, você tá muito forte, velho Você tá muito forte Vamos lá, velho Eu aprendi que o Arceus é o rei daqui, mano Ele é muito bom Ele é muito bom Isso dá de perceber muito, muito tranquilo Ah, mano Sério? Ah, perdi o Kirin, velho Meu Deus Eu tenho que salvar o Kyogre Kyogre, por favor Me salva, mano Me salva, mano Eu não vou... Nossa, eu vou ser minha salvação, velho Meu Deus, ele tá com a vida cheia Não, velho Não, mano Não, não fique de vida cheia, velho Por favor, mano Ah, não É uma coisa que a gente pode fazer, mano Ah, não, velho Tirar um pouco dessa vida Ah, não, mano Meu Deus Eu tô até... Fico até com medo, agoniado assim, tá ligado? Não Mano, eu sabia que o Pokémon era tua forte Ele é, mano Ele é, velho Meu Deus Ah, velho Você deu mó sorte de pegar o Arceus, velho Porque o Arceus, ele é OP, mano Ele é OP, dígai Ele não é OP, mano Ele é OP Sim, velho Pera Ele não é OP, mano Vai, nossa Nossa Agora eu tô ferrado, mano Já era Perdi o Kyogre, é, mano Ah, mano Tá, peraí O que que eu vou usar? Vai ter que ser isso aqui Tirar e tá que você usou, mano Esse é OP, velho O Tirar e tá é OP Mas não contra o Arceus, mano Por que ele não é OP contra o Arceus? Por causa que eu... Não sei Eu sei que ele não é bom contra o Arceus Ah, mano Galera É uma coisa que eu não sabia Galera, comentem aí Por que o Arceus é pior É melhor que o Tirantar, galera Comentem aí Comentem aí Isso é verdade Melhor do que o Iquaza, né, mano? Ah, mas é que o Tirantar tá level 56 também, né? Tem isso Tem isso Nossa, isso aqui não vai nem aguentar, mano Nossa, ele não vai nem aguentar Ih, deu um só Ah, mas é um pouquinho só, né? Você tem o Pau que ainda... Meu Deus, você tá muito OP, velho Você tá muito OP Você tá muito OP mesmo Agora ele matou Caraca, velho Agora ele matou Nossa Nem tenho chance agora Tô ferrado Mano Eu não tenho como mais bater, velho Você acabou você também aí, o negócio? É, mano Eu vou trocar de Pokémon, então Pera aí Ó, o Greninja pode ser que ele... Nossa, pode ser que dê alguma coisa legal com ele Vamos lá, Greninja Vamos lá, vamos lá Esse aqui Não vi qual que era, mano Como é que eu faço pra colocar outros... É, o personagem Pokémon, Pokémon Clica em Pokémon Pokémon? Isso, boa É isso aí, vai Troca aí Vai, bora lá Charizard Charizard Eu não sei se o Greninja pode ser melhor ou pior, mano Não tenho certeza agora Vamos descobrir agora Quick Attack Tá, beleza Ai, meu Deus Você deixou até queimando, velho Meu Deus Vamos descobrir agora, hein Nossa Vamos descobrir agora, hein Vamos descobrir agora, hein Nossa Ah, o Greninja não teve nem chance, galera Nem chance mesmo, pessoal Nem chance mesmo Mostra o outro personagem CTE Isso daí? Acabou Agora acabou pra mim Eu não tenho nem ataque mais Agora acabou Acabou o ataque, galera Acabou Provavelmente você já sabe Porque você vai perder, né Provavelmente Com certeza, mano Tenho certeza disso Nossa Olha isso Meu Deus Vou trocar de Pokémon Porque esse Pokémon aqui Não tá fazendo muito efeito, ó Vai, vai, vai Olha, eu tirei dano do Arceus, mano Bem pouco Mas muito, assim Minúsculo O dano que eu tirei Muito minúsculo Da Mystic Mystic vai ser Não vai ter Efeito Nossa, o Gartchomp é bom demais, né Tá level 70 ainda, galera Aqui, velho Quer ver uma coisa que é muito legal? Sério Que que é legal Já ouviu falar em... Gralde Aham Nossa Nossa, nossa Nossa Já ouviu falar em Drago Rush? Já Nossa Meu Deus Mas beleza Vamos fazer o seguinte Pega umas espadinhas aí Você pegou a espada durante a sua vinda? Não Não, não peguei a espada Então nós vamos fazer o seguinte É O que? Você quer tirar o PVP agora? Vamos tirar um PVPzinho, mano Você quer de qualquer forma ganhar de mim? É isso mesmo? Não, mano Vamos só fazer um PVPzinho de boinhas, né, mano? Tá, vamos fazer um PVPzinho, vai Ó, vamos lá no outro lado lá agora Porque o PVP é só do outro lado lá, meu Vem comigo Tudo isso pra falar que eu sou bom? Ah, para, mano Tá maluco, velho Tá maluco, mano Vai, vai do seu outro lado lá Dá um spawn point aí Spawn point Spawn point E let's kill it 3, 2, 1 E Vai Valendo Vem, vem Vem, vem Ó, esse PVP aqui é o chatão, ó Tá ligado, né? Tá ligado? Esse aqui é o mais difícil É o hardcore Esse aqui Esse aqui é o PVP Vou perder, galera É o PVP Nossa, tá aqui, ó Agora que eu brilho, né? Não vai Mas não vai nunca, né? Vai, agora sim Nossa, agora sim Vai Vem Vem Ah, agora já era Vem Agora já era Vem 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 que vó Vem Vem, mano Vem Caraca Nossa Vem Vem Nossa Morreu Yes Pelo menos eu ganhei uma coisa Vamos lá Mais uma vez Só mais uma pra acabar Vai Pã 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 Jaca, Pelão, aí Vem Vai Ah, o arco é bom Você tem aí também, ué Por que você não usa? Não tenho não Não tenho não Você não pegou um arco? Achei que você tinha, mano Vai Peguei, mano Vai 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 Olha o combo Olha o combo Olha o combo Ah Ai, ai Nossa Foi muito legal Foi muito legal Foi muito legal Eu quase até Peguei o arco, meu Ó, pegou Eita, mano Eita, mas enfim Galera, é o seguinte Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Se não tiver ali ativado ainda Porque Se não perde nenhum vídeo daí Também deixa o like Passa no canal do Keybox Também assiste a série da atividade Que tá rolando aí, galera Com todos os youtubers aí Da atividade Pessoal O Keybox tá junto também É muito divertido Mas enfim É nóis, galera Deixa o like aí Valeu, falou E falou Dá tchau, Keybox Tchau Tchau O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein Você pode assistir Esses dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau, tchau